Câncer é a primeira causa de morte abaixo de 19 anos de idade no nosso país. É uma doença que tem chance de cura para a maioria dos pacientes. Mas os dois fatores mais importantes para o sucesso no tratamento é, número um, o diagnóstico precoce. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor é a resposta ao tratamento. Segundo, componente importante, as crianças e adolescentes serem tratadas em centros especializados. Por isso a importância do nosso projeto de mobilizar os agentes da saúde, os profissionais, os gestores e todos os hospitais para que a gente possa encaminhar qualquer criança com suspeita de câncer ou diagnóstico confirmado o mais rapidamente para um centro especializado. E a gente vai contar essa história para o Brasil todo. O Rio Grande mais uma vez é pioneiro e nós somos hoje o primeiro mundo no tratamento das crianças com câncer. Esta parceria construída entre o governo do estado e o instituto através de um convênio nos dá a grande possibilidade de termos diagnóstico precoce, orientação das equipes em cada território e também a capacitação dos profissionais para que possamos potencializar essa atividade através de um instrumento que hoje nos ajuda muito, que é a telemedicina. Então, teleoncoped é a possibilidade concreta de termos junto à nossa rede a celeridade necessária para o atendimento das nossas crianças. O teleoncoped é um serviço de consultoria que vai abranger todas as unidades de saúde do Rio Grande do Sul. Após o atendimento de um caso suspeito de câncer infanto-juvenil, o profissional de saúde poderá contatar os especialistas do Instituto do Câncer Infantil para auxiliar no atendimento do paciente. A equipe do ICI receberá os detalhes do caso e avaliará o melhor procedimento a ser indicado. Todos os exames e informações adicionais do paciente poderão ser encaminhados pela plataforma telemedicina.ici.ong. Assim, o profissional da saúde responsável pelo caso terá melhores condições de auxiliar e encaminhar o paciente, aumentando as chances de um diagnóstico precoce. O fluxo do projeto prevê que o médico lá na UBS ou na UPA possa tirar dúvidas entrando em contato através do 0800 ou através de mensagens com a equipe que estará disponível durante todo o dia. Uma vez recebida essa demanda, será discutido com o médico oncologista pediátrico ou hematologista e prosseguir para a celeridade do processo de diagnóstico dessas crianças ou adolescentes. E com o diagnóstico precoce, logo já internar, já começar a fazer medicação e a criança já vai ter mais chance de cura, né? Enquanto isso, a doença não vai se espalhando, né? Por esses motivos, o ICI também capacitará os profissionais da Rede Pública de Saúde do Estado para contribuir com o diagnóstico precoce. Dessa forma, o Instituto do Câncer Infantil e a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul estão trabalhando juntos para que a Teleoncoped continue salvando mais vidas. Legenda Adriana Zanotto